Robin, para! Vem se limpar, Batgirl! Querido, peça a batuca da mamãe! Como pode ajudar o Coringa a fazer isso, Harley? Tudo bem, ele estragou um pouco o garoto. Mas eu resolvo isso. Claro, você é a mamãezinha do ano. Você vai ver. Vamos ser uma grande e feliz família. Vamos! Bom menino! Uh! AMANDA U fourteen geschafft! Rain, nele! Bate, não ire! Tchau, tchau.